oi gente voltei dessa vez vou fazer um mosaico de gelatina no copo ou na taça vou usar quatro sabores de gelatina vou usar morango, limão, sabor de uva em cada bacia eu tô colocando 200 ml de água quente fervente misturar bem, esse é o sabor de abacaxi misturei todos, vou levar na geladeira vou esperar endurecer e já volto para fazer a segunda parte minha gelatina já ficaram durinhas tá gente ela já tá bem consistente agora vou soltar aqui assim com a faquinha tá todas elas e vou fazer assim ó quadradinhos tá vou fazer isso vou cortar todas assim olha só gente cortei todas elas em cubinhos agora eu vou reservar eu peguei aqui uma gelatina em color vou colocar aqui um pouquinho de açúcar eu sempre gosto de dissolver a gelatina em color com um pouquinho de açúcar para não empelotar agora eu vou colocar aqui um pouco de água em temperatura ambiente e vou mexer e deixar aqui hidratando tá gente vou deixar assim ó deixar hidratando eu deixei a gelatina hidratando agora eu vou colocar aqui uma caixinha de creme de leite vou usar também uma caixinha de leite condensado e vou colocar aqui também 200 ml de leite eu vou pegar aqui a gelatina que ficou hidratando ela ficou assim ó vou levar no micro-ondas por 30 segundos e já volto eu derreti no micro-ondas ficou assim tá gente agora eu vou colocar aqui no liquidificador e vou bater bati por uns 2 minutos agora eu vou pegar aqui a gelatina que eu coloquei em tacinhas assim tá gente vou colocar todas aqui e colocar essa misturinha dentro eu coloquei em todas vou levar na geladeira para endurecer novamente e já volto para finalizar e já ficaram prontinhos olha só gente que delícia vou pegar aqui para vocês verem a consistência ó hum gente fica delicioso tudo de bom mesmo pode fazer que vocês vão amar se vocês gostarem do vídeo vocês não esquece de dar um joinha se inscrever no meu canal ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu colocar e compartilhar também tá gente tchau até o próximo vídeo